E olha, a reportagem que nós vamos mostrar agora fez sucesso antes mesmo de ir ao ar aqui no SBT Paraná. Esse perfil aqui é o Virei Jornalista no Instagram e a nossa repórter, Alexandra Fernandes, cometeu uma pequena gafe durante a gravação da reportagem que você vai ver e virou destaque no perfil Virei Jornalista, que você pode seguir depois da reportagem. Mas só depois você vai conferir lá. Antes, nós vamos conhecer, claro, a história de um engenheiro mecânico que decidiu restaurar um ônibus da década de 70. O projeto demorou quatro anos e custou quase 50 mil reais. Vamos olhar? Os ônibus fazem parte do cenário urbano de Curitiba e hoje eu vou embarcar num bem diferente da década de 70. É a linha, ó, Paraíso, o ônibus 113, que foi totalmente restaurado. E você é meu convidado para conhecer esse ônibus. Vamos lá? A paixão por veículos antigos vem da infância e influenciou até na escolha da profissão do Eduardo, engenharia mecânica. Ele sempre restaurou carros e há quatro anos decidiu comprar o modelo Caio Gabriela 2. Uma sexta-feira, no encontro com os amigos, eu falei, Olha, se eu achasse um Caio Gabriela, janela reta, interessante para adquirir, comprar, bom estado de detalhe, olha, eu acho que eu me aventuraria adquirir. No domingo, o rapaz me liga, ó, achei teu carro. Tá lá na rua em Colombo, assim, assim, assado, rua tal, vale a pena dar uma conferida. Foram quatro anos para a restauração. A riqueza de detalhes impressiona por fora e por dentro. Os bancos foram forrados com decidos iguais aos originais. E o letreiro com o nome da linha foi feito à mão pelo pai do Eduardo, que infelizmente faleceu antes de tudo ficar pronto. Tem lembrança de infância, tem memória envolvida, tem saudade do meu pai, então tem muita coisa envolvida nesse ônibus. Vendo a reportagem dá até vontade de dar uma voltinha, né? E por onde ele passa faz o maior sucesso. Confere aí. Andar no Gabriel é como dar uma volta no tempo. Então, para embarcar no ônibus, precisa ser por aqui, ó, na porta traseira. Era por aqui que os passageiros embarcavam no final da década de 70. A diferença também é onde ficava o cobrador. Nesta região aqui no fundo do ônibus, ó, a catraca também aqui no fundo. E olha, quando o passageiro queria, então, solicitar a parada, era por aqui, ó, através desta cordinha, suava a campainha. E aí, então, ele podia desembarcar do ônibus pela parte da frente, ó, nesta parte aqui. Bem diferente, né? Curitiba teve muito desses carros rodando na época. Eu andei muito de Caio e Gabriela no momento de infância, na adolescência, pequena juventude. Então, eu acho que é um carro que me acompanha desde a minha infância e ele está nas minhas memórias. E não tem como o ônibus passar despercebido. Quem viveu nesta época relembra com carinho do coletivo. Vinha Vila São Pedro para essa Barbosa, no ano 82, 83. Saudades. Saudades, saudades, sim. Ó, boa lembrança. Que belo trabalho, parabéns, viu?